Vai tocar, meu Deus do céu rapaziada, deu ruim passar na bici com o carro, meu Deus do céu Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa noite, que na voz demorou iniciando mais de novo pra vocês aqui de GTA 5 Modo Tá chegando no canal do Tico Vilão, agora já desce, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram do Tico Vilão na tela, fechamos o parceiro aí debaixo, pronto, quer receber um salão do Tico Vilão? Já comentou o que você tá assistindo nesse vídeo aí, certo, meu quebrada? E mete e marcha aí nos comentários, que o Tico Vilão vai tá de olho em todos, fechou? Deixar um salve pra Dulce, pro Gustavo Nascimento, pro Felipe e pro Braia, fechou? E pro José Fernando, marcha e boa e vamos que vamos Seguinte rapaziada, tô na quebrada hoje Mas se liga, hoje o vídeo é pra quem gosta de som e de moto, rapaziada Que agora nós vamos fazer um pinhãozão de moto, certo? Vai buscar o carro de som E rapaziada, o Tião me ofereceu, rapaziada, pra mim ir na praia com a Evoque, mano Com um paredão de som, rapaziada, muito foda, família Pensa num paredão bonito, chique, no último e multiplica por dois Pois é, é o paredão, mano, que nós vai botar pra bagaçar hoje, fechou, minha família? Então, rapaziada, tamo com essa África Zona Twin aqui, mano A África Twin foi no giro, na quebrada O Tico Vilão passou e a novinha ficou pousada Não pega, não pega, pega, não pega A África Twin Fechou, rapaziada, hein, mano? No vídeo de hoje, meus parceiros Deixa eu ativar esses bagulho aqui Nói, vai, mano Meteu louco de verdade com essa África Zona, meus parceiros Toma Toma Toma, gente Ai, calica Certo, meus quebrados É o seguinte, família Vamos puxar lá pra cidade, lá, certo, meus parceiros E, mano, vai puxar pra praia, rapaziada Pouco pra entender Vamos pra praia, zona aí De voqueira, certo? Tá ligado E é bye-bye, tchau, tchau, fio Pros invejosos é tchau Pra inveja é tchau Já foi Certo, minha família Vamos que vamos, meus quebrados Toma Toma Olha o grausão Nossa, subiu no peito É macho, fio Toma, desliga ela Ai, calica, meus parceiros Vamos lá buscar essa moto Toca, certo, meus mano? Então já deixa o like Quem é novo no canal do Tico Vilão Já se inscreve no canal do Tico Vilão Deixa o like de coração Um forte abraço aí, meu irmão Fechou, rapaziada? Tá ligado, meus parceiros? É meter no macho Certo, rapaziada? E é isso, meus parceiros Toma esse grauzão, então De tenerona, tá, fio? Toma Você manda aqui, ó Rabisca Toma Rabiscou, canetou Toma Autografou Chama É marca do Tico Vilão, tá? Esse grau aqui Toma Sem as mãos Desligada, tá? Vamos ligar, vamos ligar Liga Toma, ligou Pega as mãos de novo Toma Dá aquela olhada de lado Aqui nós é o moço dos graus, viu, rapaziada? Não é querer um pá, não Mas, meus parceiros Aqui vocês encontram os graus mais chave desse YouTube É aqui no canal do Tico Vilão Tá bom, meus parceiros? Toma Já ligamos de novo Aí nós já vem aqui assim, ó Toma Dá aquela rabiscada Rabiscou Autografou Puxou Toma Puxou Aqui já era Aqui você já tinha as duas mãos Toma A terceira agora pra vocês Toma Desliga Toma A mulher Toma Passamos Toma, liga Pega os braços Bota de lado Toma Chama Chama, meus quebrada Toma aí, quebrada Toma Você gosta de grau ou quebrada? Então toma Toma, quebrada Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ah, não vou pra lá, não Vou pra cá Toma, toma É sem cair, meus parceiros Porque nós é o grau, entendeu, rapaziada? Nós é o toque E tá ligado Quem tá é nóis, meus fiototote Toma Ai, calica, fiototote É melodia, meus parceiros Então é macho Já comenta aí, quebrada Como é que tá na sua, mano Na sua quebrada Se o bagulho tá frio, tá calor Daquele jeitão Já comenta aí pro Tico tá ciente Certo, meus parceiros Deu ver Deu ver Comenta aí pra mim Deu ver aí nos comentários Certo? Que eu vou ver nos comentários, parceiro Então toma esse grau, então, ó Esse só porque gosta de grau, ó Toma Nas favelas não tem sinal E os menótocos tratou Toma Os motolocos é o dom Que toca na barra No asfalto e no morro No traque tá sentinal É o quintal dos pe... Eita, maluco, beleza É o quintal dos perigosos Respeita, meu bom Toca na barra No asfalto e no morro Já vindo aqui, ó Chama, meus parceiros Toma Ai, calica, meus quebrada Nós tá no peão, no giro louco Certo? Toma Toma Desliga Liga Ah, moleque Chama, fio Chama Toma Olha o grau Nossa, aqui... Ah, mano, aqui é a moto, viu, rapaziada Essa é a moto, meus parceiros A fricasona da Honda, fio É uma moto, rapaziada Você é louco, meus parceiros Eu fiquei apaixonado, família No papo No papo, meus quebrada Vamos virar aqui, ó Segura, segura, tipo Boa, garoto Toma, chama no grau Botou pra dormir Desligou Ligou Cortou Puxou Cortou Raspou Voltou Ai, calica, meus parceiros Estourou, tem jeito, mano Ó aí, mano Ó esse paredão, rapaziada Você tá no gostosinho Tu, tu, tu Você tá Esca Esse gostosinho Tu, tu, tu Tu, 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 tu Vamos pegar o controle de som aqui, rapaziada Pra gente já botar o bagulho Mano, pra deixar aquele jeitão Do jeitão do Tico Vilão Certo Tá com o controlão na mão Vamos soltar o som Ó, rapaziada Vamos ver se o bagulho é boqueta mesmo Toma Toma Só pra quem gosta, rapaziada Do Mandelinha Toma 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 Toma, fio totote Receba Toma Ai, calica Ai, calica Ah, 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 ah Chama Chama Chama, rapaziada Nossa Esse som aqui é boqueta Viu, família Vai puxar pra praia, meus parceiros Já, de bate e pronto Tá ligado, meus quebrada Deixa eu ver, mano Tô tentando botar uma música diferente aqui, meus parceiros Mas parece que a música até parou de funcionar na parada, tio Ixi, irmão Qual que é a fita, Jãozão? Ixi, mano Deve ter logo escapado o fio, mano Será, rapaziada? Vamos ver Ih, deu ver, deu ver Ixi, mano Já sei até o que aconteceu, rapaziada Não vai arrumar ali, meus quebrada Uma linha oposta ali Abastecer a bichona Aí, ó, aí, ó Toma Voltou, meus parceiros Toma, toma Toma, meus parceiros Ave Maria Será que tem som aqui pra tocar? Toma Chama Tá no meu pau Chama, chama No meu pau Chama, meus parceiros Vamos abastecer essa beira Toma Terra no raso Terra no fundo Chama o coveiro Vou enterrar Vou enterrar Vou enterrar Ai, calica, meus parceiros Aqui é paredão, meus mano Aqui é pra quem tem disposição, viu? Que nem é pra cara que... Toma Toma, o sozão Eita bagaceira, meus parceiros Chama Chama, meus parceiros Cê tá doido, meus mano Imagina tudo dentro Toma Tudo dentro tá loucura Sabe ser a cura do meu Não vai de sobimento Ah Mas é de futura Não é necessário Mas é puro mesmo Ah Então viaja de avião Moto Motezão No vapo Vapo Do malvadão Oh Ela já já fez Faz carão De quatro em quatro Que tesão Calma Meu coração Olha a rapaziada, mano Já deixa um like Meus parceiros Cê é louco Meus quebrados Vamos abastecer o bagulho Vamos puxar pra praia Certo? Vamos ver Vamos ver as músicas Vamos ver as músicas Eirinha da Alemanha Vamos na lacoste Chama Mato do timão Mato do timão Tô chamão Tô chamão Né Mas fala na visão Ai, calica Meus parceiros Toma, toma Receba seu doce Meus parceiros Toma 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 Ixi, olha o spin Rapaziada Olha o spin Meus parceiros Vai dar ruim Ixi, os caras mandaram parar Rapaziada Qual que é a fita truta? Meu Deus do céu, mano Vai ter que dar fuga com a Evoque Baixa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Polícia Os polícia Endoidou Rapaziada Os polícia Eta bagaceira Os polícia Endoidou Meus parceiros Os polícia Endoidou Os polícia Endoidou Rapaziada Chama Minhas parceiras Os polícia Nossa, rapaziada Caiu na blitz Meus parceiros No meio da blitz Os polícia Endoidou Rapaziada Chamou reforço Meu Deus do céu Rapaziada Mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Os polícia Tá doido Rapaziada Meu Deus do céu Minhas parceiras Cê é louco Nossa, vai dar PT Vai dar PT Na carretinha Sabagaceira Os polícia É doido, rapa Olha, olha, olha Eu vou parar Eu vou parar Seu polícia Eu vou parar Seu polícia Calma, seu polícia Cê tá doido Rapaziada Foram comer o filme Ninguém viu Rapaziada Maria, minha família Vamos descer aqui Olha, olha Olha a polícia Olha a polícia Rapaziada Meu Deus do céu Os caras não gostam Do teu paredão, não Família Vai, vai, vai Tocar Meu Deus Meu Deus do céu Rapaziada Até o Rui Passa na bici Com o carro Meu Deus do céu Rapaziada Meu Deus Pura Puta Medicana Cê é louco Mas é o seguinte Rapaziada Meus parceiros Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Quem gostou Já deixa o like Deixa o comentário Fechou Claredão de som Quem quer mais comenta Tamo junto Falou E é nóis Rui Tamo junto Tudo Legenda Adriana Zanotto